Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês um tema que está super em alta, que é um bolo no tema tie-dye. Naquele tema todo colorido, eu escolhi usar cores claras, tá? Mas você pode fazer com cores escuras também. Esse bolo é um bolo de 10 centímetros, ou melhor, 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate a manteiga da Mari e recheio de chocolate também. Então vamos lá, foi bem rapidinho essa decoração, fiz uma pré-camada e depois eu fui pingando vários pingões de chantilly nas cores diferentes, alisei a parte de cima normalmente e depois eu venho alisando a parte de baixo. Essas cores vão se misturando, mas vai ficando uma certa nuância. E aí depois eu fui fazendo todo o processo. A única diferença foi que na hora de depositar o chantilly no bolo, ao invés de depositar certinho, eu fui colocando ele todo espalhadinho. E olha a parte de cima como vai ficando, todo manchadinho, jeitinho mesmo daquele bolo. Quando você passa a sua espátula mais reta, as cores ficam mais vivas, mais separadas. E quando você passa meio que realizando, elas se juntam um pouco mais. Aí vai depender da nuances que você quer dar para o seu bolo, tá? Se você abraça um pouco mais o bolo, fecha mais a espátula, fica mais misturadinho. E quando você deixa a espátula mais reta, o seu bolo vai ficar mais colorido. Se você não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho de notificações. E se quer adquirir uma máquina de cartão e ainda não sabe qual, aqui embaixo no box de informações tem um link para você comprar a máquina com 50 reais de desconto. Isso mesmo. Você vai pagar menos de 70 reais na sua máquina e essa taxa é única, tá bom? Essa máquina, ela não tem anuidade, mensalidade, nada disso. Você paga apenas uma vez. Bom, depois que eu alisei o meu bolo, eu peguei o meu saco de chantilly e todo o chantilly que havia sobrado e fui colocando um do ladinho do outro, dentro da manga de confeitar, para a gente fazer a finalização do nosso bolo com um chantilly colorido. Então, eu tirei o excesso e pronto. Olha como ele sai lindo, o chantilly todo colorido. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, o lado amarelo aí, como vocês estão vendo, ficou para o lado de dentro do bolo. Então, todas as pitangas eu fiz com o lado amarelo, com a parte amarela virada para o lado de dentro, para ficar uma coisa um pouco mais uniforme. Mas, se você quiser, pode fazer um virado para cada lado. Aí, eu tenho esse granulado colorido, que eu já comprei pronto, mas você pode fazer na sua casa, me tirar vários tipos de granulado e fui colocando no rodapé para dar acabamento. Não é obrigatório, se você quiser colocar, não precisa, mas eu achei que trouxe um pouco mais de alegria para o nosso bolo. Então, coloquei em toda a base e agora eu estou borrifando glitter comestível no bolo. Aquele glitter que a gente usa em bolo, sabe? Estou borrifando ele em todo meu bolo. E esse é o resultado final do nosso bolo tie-dye. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba o mundo doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, é na página que rola um vídeo todos os dias. Vai lá e participa. Um beijão para todos e até o próximo vídeo. Tchau!